É o Caveirinha, ai, ai, ai DJ, Aniton, Oliveira e Dedé Costa É claro Voltou Parou Voltou Parou Voltou Ela achou, ela gostou Faz vídeo até postou Esse é o nosso novo pick O Caveirinha, eu te dou Bota a camisa de time, bota o bonézinho pro lado Muito fácil Parou Voltou Parou Voltou Tá gostosinho de aprender Muito fácil de brincar Vou ensinar pra você É só você acompanhar Tá gostosinho de aprender Muito fácil de brincar Vou ensinar pra você É só você me acompanhar Ia, 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 ia Parou Voltou Parou Voltou Voltou Herói já tá no clima Vovó Voltou Herói já tá no clima Vovó Voltou Vem no pick e analisa Parou Voltou Parou Voltou Voltou Parou Voltou 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 Ela lançou Ela gostou Faz vídeo até postou Esse é o nosso novo pick O Caveirinha, eu te dou Bota a camisa de time Bota o bonézinho pro lado Muito fácil Parou Voltou Parou Voltou Tá gostosinho de aprender Muito fácil de brincar Vou ensinar pra você É só você acompanhar Tá gostosinho de aprender Muito fácil de brincar Vou ensinar pra você É só você me acompanhar Voltou Parou Voltou Herói já tá no clima Vovó Vovó Herói já tá no clima Vovó Vovó Vem no pick e analisa Parou Voltou Parou Voltou É o cara aqui Voltou 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 Voltou